Olá crianças, meu nome é Glória, tudo bem com vocês? Eu estou muito animada e ansiosa para conhecer vocês, eu já tenho muitos amigos, mas eu adoro fazer novas amizades, vocês também gostam de fazer novas amizades? Ah, e eu tenho um amigo que é super poderoso, eu converso com ele todos os dias, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, vocês também tem amigos super poderosos? Ah, e tem um lugar que esse meu amigo sempre está, dentro do meu coração, já adivinharam quem é esse meu amigo? Sim, é Jesus! O que foi isso? Oi Glória! Oi Bill! O que você está fazendo por aqui? Eu estou fazendo novas amizades com as ovelhinhas de Jesus! Oi crianças, fiquei sabendo que vocês são as ovelhinhas de Jesus, e eu amo ovelhinhas, minha melhor amiga é uma ovelhinha, vocês querem conhecer ela? Sim, entra, entra! Fala qual é o seu nome? Mãe, mãe! Ô Glória, você sabia que Jesus nos compara com ovelhinhas? Verdade, Bill! Jesus nos compara com ovelhas na Bíblia, ele diz que nós ouvimos a sua voz, e ele nos conhece, e nós o seguimos! Uau, e as ovelhas são amorosas e obedientes! Né, mãe? Mas e aí Glória, vamos conhecer um pouquinho mais as ovelhinhas de Jesus? Vamos, vamos! 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 Vamos, 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 vamos! Vamos! Muito bom! Vamos, vamos! 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 Vamos, vamos!